Antes que eu te mostre como você pode tratar as pulgas, carrapatos e vermes de forma natural, eu vou te contar como deixar o seu peludo menos atraente a esses parasitas. O primeiro, você precisa saber que cachorros atraentes para esses parasitas são cachorros alimentados com alimentos longe da sua forma natural, como as rações, por exemplo, porque passaram por muitos processos que tiraram grande parte dos nutrientes. Esses cachorros se tornaram mais atrativos porque os parasitas preferem hospedeiros mais fracos. Cachorros que têm poucos estímulos mentais se tornam mais estressados, o que causa uma queda na imunidade e facilita a vida dessas pragas. E tanto cachorros abaixo ou acima do peso não têm um sistema imunológico bem regulado. E assim, combatem mal esses parasitas. Os peludos com doenças periodontais tornam a entrada de parasitas pela via bucal mais fácil, porque já está um ambiente infestado de bactérias. O último ponto é o abuso de químicos contra parasitas, que por uso contínuo cria resistência dos organismos. O uso das substâncias químicas para fazer esse controle só é recomendável em último dos últimos casos. As alternativas naturais já resolvem a maioria dos casos e apelar para o uso sintético é extremamente agressivo para os cachorros. Bruno, e como eu faço para deixar meu cachorro menos atraente aos parasitas? O primeiro e mais importante ponto a se atentar é na nutrição do seu cachorro. Um cachorro alimentado de maneira totalmente saudável, como a alimentação natural, tem um sistema imune muito mais forte, como eu já provei no vídeo, qual é a melhor alimentação para cachorro. Quanto mais frescos os alimentos, mais nutrientes eles vão garantir para o seu cachorro e mais saudável ele vai ficar. E assim, menos atraentes aos parasitas também. Manter um cãozinho no peso ideal, tanto através da alimentação natural, quanto por meio de passeios e exercícios feitos com frequência, manter um cachorro no peso ideal e com isso uma imunidade mais alta. Cachorros sujeitos a desafios mentais e novas experiências são no geral muito menos estressados, o que também melhora o sistema imune, que combaterá melhor os parasitas. Outro ponto importante também é a ingestão de probióticos e prebióticos, que irá garantir uma população bacteriana do bem, que ajuda e muito no combate aos parasitas como os vermes. E por último, alguns tratamentos naturais, além de evitar esses parasitas, pode até matar e encerrar o ciclo de reprodução deles.